Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos continuar com nossos assuntos, hoje eu vou passar dois conceitos novos. Mas antes, eu preciso lembrar de algumas coisinhas. Então, primeiro de tudo, não se esqueçam de colocar a sua atividade na agenda edu dentro do prazo indicado. Vocês têm sempre uma semana para fazer a atividade, né? Então, presta atenção nisso. Outra coisa, prestem atenção no capricho e na organização. Se a atividade é na apostila, feito na apostila com letra bastão a lápis. Se a atividade é em folha de bloco, feito na folha de bloco com letra bastão a lápis e com linhas para escrever. Lembra que nós fizemos no começo do ano aquela capa cheia de linhas de um centímetro para colocar embaixo, para que vocês não precisassem fazer nenhuma linha, né? Se você não tem ainda ou perdeu a sua, use uma folha de caderno embaixo da folha de bloco, que também dá para fazer como linha, certo? Bom, então, vamos pegar a apostila e nós vamos ver o assunto que está na página 29, 30 e 31, ok? Nós vamos falar a respeito de distância. Quando eu falo distância, eu estou falando a medida do espaço entre duas coisas ou pessoas, tá? No caso de desenho geométrico, eu estou falando de dois pontos, ou um ponto, uma reta, ou duas retas, tá? E sempre nós vamos trabalhar com a menor distância, certo? Quando eu pedir a distância, eu sempre vou, estou pensando em a menor distância, ok? Bom, então, a primeira coisa nós vamos ver a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é a reta que os une. Então, se eu unir aqui, ó, ponto A e ponto B que eu coloquei... Essa distância aqui é a menor que eu posso traçar. Se eu pensasse, por exemplo, se vocês não soubessem da menor distância, concorda que você poderia ligar esses dois pontos de qualquer jeito, mas nunca seria a menor distância. Então, aqui está a reta que os une. Vou colocar outra aqui, ó, em outra posição. F e G. Qual que é a menor distância? A reta que eu vou unir. Esta é a menor distância entre esses dois pontos. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu falo em menor distância entre um ponto, vou chamar de ponto A, e uma reta... Vou colocar a reta R aqui, certo? Eu vou pensar na reta que une esse ponto, a outra reta aqui, perpendicularmente. Então, olha só. Nós já aprendemos o que é perpendicular, que une formando um ângulo de 90 graus. Vamos pensar na prática, tá? Se A fosse uma pessoa, R é uma parede. Eu posso chegar a essa parede aqui, olha, de qualquer jeito, posso vir pra cá, ó. Vou fazer um tracejado. Posso vir pra cá. Mas vamos ver na prática quanto que eu ando, se fosse uma pessoa andando, né? Olha aqui, ó, quatro centímetros e meio. Perpendicularmente, dois centímetros e meio, certo? Então, lembra que eu falei? Vamos, em desenho geométrico, pensamos sempre na menor distância. Qual que é a menor distância? Essa aqui. Então, a menor distância que une um ponto a uma reta é a medida do segmento de reta perpendicular a essa reta, ó. É essa medida aqui, ó. Vou pôr o nome num ponto aqui, pronto. E pôr o nome da reta. Então, esta medida, que é um segmento de reta, é a medida, é a menor distância entre esse ponto e essa reta. Certo, pessoal? Vamos ver outro conceito. Quando eu falo a menor distância entre duas retas. Eu tenho aqui uma reta R e uma reta S. E se vocês perceberam, reta T, né? Se vocês perceberam, essas duas retas são paralelas, tá? Então, a menor distância entre essas duas retas, a reta R e a reta T, é a medida do segmento que corta essas duas retas perpendicularmente. Então, ó. A menor distância é essa medida aqui, AB, deste segmento. Que cortou essas duas retas perpendicularmente. Na prática, eu gosto de falar como se fosse isso aqui uma rua. Calçada, calçada. Se eu atravessar perpendicularmente, eu vou andar menos. Se eu andar... De uma maneira oblíqua. Vamos medir? Aqui, ó. Quatro centímetros. Aqui, dois centímetros ponto sete milímetros. Certo? Então, a menor distância é AB, o segmento formado perpendicularmente em relação a RS, a RT aqui. Ok? Tudo bem? Bom, outro conceito que nós vamos trabalhar é a equidistância. E nós vamos retomar um assunto que vocês já conhecem, que é o ponto... Médio. Então, se eu tenho um segmento, vou colocar aqui um segmento de catorze centímetros, e pedir pra que vocês traçem o ponto médio. Então, se ele tem catorze, eu vou marcar na metade. Sete. Meu ponto médio está aqui. A, B. Então, olha, M é equidistante, quer dizer, tem a mesma distância de A e de B. Equidistante quer dizer a mesma distância. Certo? Então, eu posso usar esse termo, tanto pra segmentos, como pra pontos, lados de ângulos, mas hoje nós vamos trabalhar apenas com esse aqui, tá? Então, equidistante quer dizer a mesma distância. No caso aqui, o ponto médio. O ponto médio está à mesma distância de A e de B. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Na apostila, existem dois conceitos junto com equidistância, usando equidistância de ângulos e circunferência, que nós não vamos ver agora. Deixa lá guardadinho, que logo nós vamos retomar isso, ok? Semana passada eu pedi que vocês fizessem os exercícios da página 32, eu já olhei a maioria, depois eu vou passar a correção. Pedi pra que vocês fizessem o verdadeiro ou falso. Então, agora vocês vão fazer exercícios 7, 8, 9, 10, que são conceitos vocês precisam conhecer. Na hora de fazer as construções mais pra frente, eu vou pedir traça em uma reta perpendicular, você já precisa saber do que se trata, né? Então, por isso que a gente treina bastante. Bom, aí no exercício na página 34, tem aqui, ó, com o auxílio de uma régua, trace o segmento abaixo. Então, ó, vocês vão não só traçar o segmento, como também colocar a posição que está o segmento, tá? Presta atenção, pessoal, que é fundamental que vocês coloquem a identificação. Olha aqui, é desse jeito que precisa ser feito. Colocar o nome dos pontos, certo? Não só a posição, a medida, mas também a identificação, ok? No exercício 11, a primeira parte é traçar de vermelho os pares de retas perpendiculares. Então, vocês vão traçar de vermelho os pares de reta perpendiculares. Depois, vocês vão aqui colocar quais são os pares, nomear. Então, ó, eu já coloquei o primeiro, A perpendicular a C. Vocês precisam prestar atenção nos enunciados, se eu peço pares, eu estou sempre fazendo duas retas, né? No caso aqui, tudo bem? E colocar o símbolo. Depois, vocês vão achar os pares de retas oblíquas e colocar o símbolo. Eu já comecei a fazer uma aqui, ó. A e B é oblíquo, coloquei o símbolo, tá? Depois tem os outros. No décimo segundo, vocês vão classificar em concorrentes ou em paralelas. Então, vou observar aqui e escrever aqui, retas concorrentes, retas paralelas. Aqui, de novo, o conceito, definição, que significa o que é. Retas paralelas são retas que... Continua a resposta, certo? Uma cruzadinha. Outra classificação, então, as posições relativas. Então, vocês vão falar se é paralela, se é perpendicular, se é oblíqua, ok? E vocês vão parar aqui no exercício 16. Então, no exercício 16, fala assim, traçar um segmento AB, traço o segmento AB, primeira parte. Depois, determinar o seu ponto médio, segunda parte. Terceira parte, traçar em M, ponto médio, a reta S, oblíqua, terceira parte, traçar a reta oblíqua, certo? Vocês vão parar aqui, os outros dois, por enquanto, nós não vamos fazer, combinado? Então, vão parar aqui, certo? Com bastante capricho, com bastante atenção, tudo bem? Um beijão, pessoal, fiquem com Deus. Continuem se dedicando e caprichando, estou muito orgulhosa. Vejo as atividades de vocês, são meus alunos lindos e maravilhosos. Um beijão, até mais!